Após intenso treinamento no curso do Grupo Especializado de Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida, o GPMOR, o 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga realizou na tarde desta quinta-feira a entrega dos certificados e deu início a nova modalidade de policiamento. O GPMOR é uma das modalidades de serviço que a Polícia Militar presta nas principais cidades de Minas Gerais. E foi um marco histórico para Caratinga, uma unidade que é um batalhão há menos de seis meses, a gente já trazer essa modalidade de policiamento que é o GPMOR, que é uma modalidade que já foi provada por várias vezes a eficiência delas na cidade onde funciona. Os oficiais passaram por 72 horas de treinamento prático. A nova modalidade permitirá maior agilidade, mobilidade nos trabalhos de prevenção e combate à criminalidade. O policiamento é feito como um grupo tático, porém motorizado. Ao invés de utilizar a viatura tático móvel, utiliza a motocicleta que tem mais mobilidade. Caratinga tem ruas estreitas, vários veículos e nós precisamos de ter uma mobilidade maior. Principalmente porque em alguns dos roubos acontecidos em Caratinga, os infratores utilizam motocicletas. A gente sabe da contenção do tráfego, do trânsito da cidade, então nós precisamos de motocicletas para dar uma maior agilidade e mobilidade aos policiais militares. A implantação do novo policiamento contou com a parceria de instituições da cidade, como a Associação Comercial e Industrial de Caratinga, a SIC, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, e também do CONCEP, o Conselho Municipal de Segurança Pública de Caratinga. Foram doadas três motocicletas que vão somar esforços neste trabalho desenvolvido pela PM. Então a gente fica satisfeito de poder servir a Polícia Militar, que tem nos servido bastante o nosso comércio de Caratinga. Então eu quero agradecer a cada um, os associados que nos ajudaram também. A questão de segurança pública não é só a Polícia Militar e as outras polícias, é da sociedade civil de uma maneira geral. Nós temos que dar o suporte, ter que a polícia precisa e às vezes o Estado não fornece. Então nós sentimos até honrados de contribuir. Representam a mais segurança que o CONCEP foi criado, que é o Conselho de Segurança Pública, foi criado com essa finalidade de ajudar tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, em alguma coisa que precisasse. O CONCEP recebe as verbas delas por intermédio daquelas penas alternativas que o juiz passa para a gente, né, deposita em conta e a gente sempre tem um dinheiro em caixa. E com isso nós conseguimos comprar uma moto para doar para a polícia. No total, seis motocicletas estarão disponíveis para este grupo tático. Os outros três veículos virão de Belo Horizonte. E a partir de então nós conseguimos, em Belo Horizonte, o comando geral da nossa Polícia Militar, preocupado com Caratinga, na data de hoje já redistribuiu mais três motocicletas que estavam prestando serviço da região metropolitana para Caratinga. Essas motocicletas chegam aqui amanhã, mais tardar, no sábado. Certificados em mãos e os policiais já estão na ativa. Para, se preciso, um combate de frente e direto com a criminalidade. Tudo para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos vocês. Muito obrigado.